. . . . . . . Viado! Viado, viado, viado! O M! Putaninha, é viado ou sim? Ele pula de bunda na cabeça Vem, vem,風eto, vem. Contra a tarifa, vem! Vem, vem! Pata no Youtube, face, ó, Jonathan Moreira Claro, né Vem aqui, vai! Vem aqui, vai! Vem! 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 Tem sim, voz. Não! Cd, dvd! Cd, dvd! Tem um lugar de descoberar! Vem aqui, dvd! Corta! Fica surdo Não vem com os caras NOOOOOO Quem não pula até Tarifa 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 O que é isso? 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 O que é isso?